Eelá, lara, 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 lara Elá, lara, lara, lara. Elá, lara, 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 lara Eelá, lara, 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 lara Aês, população boa do meu Brasil! Nós vamos continuar da nossa Super Competição Em busca de descobrir qual é a melhor música de todos os tempos Qual será que vai ser a melhor junta de todas? É o que nós estamos tentando descobrir aqui todo sábado agora. Bem, e na sexta-feira, nós fazemos uma exposição. Nós colocamos todas as músicas do Silvio Santos com informações. E aí nós colocamos uma brincadeira, que é o peão. O peão da casa própria. Lembra aquele peão da casa própria? O copete da faca. Então, agora nós temos o peão da casa própria. Vamos, Jack. Jack, o que é? O que é que você achou do nosso peão rodando? Eu gostei, achei muito legal. Então, realmente, é muito legal. Se você não assistiu ainda, pode assistir. Você vai se divertir. É o peão da casa própria. Ai, nós estamos dizendo que temos até uma casa. Ah, está até uma casa. Ah, assistam. Se vocês não assistiram ainda, podem assistir. Está muito legal. Vamos estar no resultado da segunda passada. Vamos lá. Alex Santos, hoje é a sua vez de anunciar. E lembrando, as músicas são inglês. Tipo que você gosta. Eu não gosto de nada. Essas músicas em inglês. Eu nunca sei falar. Eu vou gostar de uma coisa dessas. A música era do Justin Bieber. E a outra música era do Nickelback. Então, vamos ver qual foi a música que ganhou. Que rufem os tambores. A melhor música da semana passada foi... Far Away, de Nickelback. Muito bem. Então, essa música, ela volta na segunda fase do programa. Ah, já vai começar. Vai logo. Vai começar. Qual já é o dia agora? Quais são as duas músicas dessa semana? As duas músicas dessa semana são... Stay With Me, de Sam Smith. E See You Ending, do Charlie Puts. De novo. Mas de novo. O que você acha dessas músicas em inglês? Não sei se está muito bem desde esse programa. Esse programa era um programa internacional. Só tem músicas inglesas agora. Ah, pois é. Só tem músicas inglesas. Não pode uma coisa dessa. Só tem músicas em inglês. E qual vai ser a primeira música que nós vamos ouvir? A primeira música que vamos ouvir será... Stay With Me, do Sam Smith. Mas esse Sam Smith aí é aquele maluco no pedaço lá que... Mas é aquele? Não. Não é ele, não. Sam Smith é um grande cantor. E Will Smith é um grande ator. Perfeito. Deixa eu ver. Então, quem é esse Sam Smith? É isso? A música dele é Stay With Me. Vamos ver então. Deixa eu ver como ele é. E aí E aí E aí E aí Já que eu não achei ele um grande cantor, não. Eu achei ele... De estatura mediana. Ele não é bem grande do que ele. Ele... Ele... Então foi uma vália. Então você fala que é um grande cantor, não. Falta aí ser a segunda música. A segunda música que vamos ouvir será... E aí E aí E aí Deixa eu ver como ele é também. E aí 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 Música Muito bem, e agora que nós já ouvimos as duas músicas dessa semana, agora a Jeff Fit, qual vai ser a terceira música? Você não conhece a de terceira música? É claro, terceira música, não é legal pessoal, o pessoal de casa gosta de terceira música, não sei se vocês gostam, mas se vocês gostaram depois vocês falam, mas eu gosto, terceira música, é legal! Ah, a música que nós vamos tocar hoje, vai ser difícil de falar o nome da música, porque vai ser uma música em japonês, mas então a gente fala que é a música japonesa, tá certo? Não, é um japonês aí, ah, legal japonêsinho, já ouviu música aí em japonês? Sim, já escutei, uma amiga minha cantou japonês, mas o que eu mais escutei foi em coreano Coreano? Não, coreano, essa é em japonês, ah, coreano você cantou, vai puxar assim, vai? Não, é, nós vamos ver em japonês, ah, japonês, legal! Toca aí a música japonês, vai mais ouvir, olha só! 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 A competição dessa semana tá boa, tá boa! Tem música em inglês e música japonês! Se você quiser! Se você acha que essa música aqui ó, está passando na sua tela, é a melhor música dessa semana, ainda não é a melhor música do sete, é dessa semana, você pode comentar o número outro! 2! Agora se você acha que é essa outra música que está passando no seu vídeo, é a melhor música da semana, você pode comentar o número 2! Agora essa música que nós preferimos escrever nesse vídeo aí, é a música japonesa, você vai comentar o número 3! E aí, o pessoal vim para uma coisa, porque agora nós temos um grupo né, o grupo da melhor música de todos os tempos, falaram que tem um jeito de votar mais fácil pelo grupo, tem um negócio lá que fez uma enquete, é uma enquete que fica parecendo de votar o teste, mas nós vamos tentar testar, nós vamos fazer um teste então, essa semana nós vai ter um teste, nós vamos tentar fazer a votação, por comentários e por uma votação que vai estar pelo grupo da melhor música de todos os tempos pelo Facebook, para procurar é muito fácil, é só você colocar lá naquela barrinha de pesquisa lá no Facebook, coloca assim, melhor música de todos os tempos, se você encontrar a gente lá é porque é esse grupo, tá acertou? Daí você vai encontrar assim, de primeira, você vai encontrar assim, qual a melhor música dessa semana, aí vai ter 3 bolinhas, não, a bolinha vai estar desse lado, não sei lá, vocês 3 bolinhas, se você acha que é a melhor música dessa semana, é Stay With Me, que eu sou Smith, vai estar o número 1 lá, então você só pega o mouse e aperta lá, 1, já tá votado, agora se você acha que é o See You Again, da Charlie Putz, então aí vai ter uma segunda bolinha lá, aí é só apertar lá, botar alguma coisa assim, do que tem ainda, é até, tá eu tô testando pra ver se dá, aí pronto, aí você votou do See You Again, da Charlie Putz, agora se você achou que a melhor música era do japonês lá, sei lá, você vai comentar, ou comentar não, ou você fala, claro, pode comentar, vontade, aliás, eu prefiro que comentem, eu gosto de ficar lendo no comentário, aí você vai pensar, ah, foi legal, eu voto da primeira, ah, eu gosto, vamos sério, eu continuo preferindo que vocês votem comentando, mas nós vamos testar essa nova parte, aí você vai falar o que, ah, da terceira música, aí vai ter uma terceira bolinha lá no Facebook, no grupo da melhor música, no Facebook, no Facebook, na 1, na 2 ou na 3, então, você já votou, agora se você, eu acho que fica até secreto, né, então você quiser ficar secreto, ninguém quiser saber quem você votou, então, pode apertar lá, agora se você, ah, eu gosto de ler comentário, não, então, você pode comentar no YouTube, ou comenta pelo Facebook, nós estamos testando vários jeitos, para, até, o seu, ou a participação, vai fácil, para você brincar comigo, e aproveitar, ah, deixa eu agradecer aqui, a Ana, ela está estudando, ela está estudando, ela está estudando, e ela tinha um trabalho, essa semana, na faculdade dela, que ela tinha que entrevistar alguma pessoa, e com, em base, nas perguntas feitas, foi para contar uma história sobre tal pessoa, para contar a história do Alexsandros nesse trabalho, eu fico, realmente, é, lisonjado, é, lisonjado, por ter escolhido o Alexsandros para contar a história do Alexsandros no seu trabalho, bem, muito obrigado, Ana, e o grupo de divulgação, ah, o grupo de divulgação é um sucesso, ah, sabe qual a ideia dessa, a ideia dessa, a ideia dessa, ia dar com certeza, é o grupo de divulgação, como funciona esse grupo, vou falar novamente, o grupo de divulgação é assim, você grava vídeos, para o YouTube, para qualquer outra coisa, interessa, grava vídeos, ah, você, é, desenha, você tem página no Facebook, quer divulgar seu Twitter, seu Facebook, sua página no Facebook, quer divulgar seu, não é o que para divulgar, grupo do WhatsApp, grupo do Facebook mesmo, não é mal? Nós não estamos aqui querendo competir com o dinheiro, nós queremos que você mostre o que você tem de mostrar, você pode, ah, vender, coisa, sei lá, o que você tem de mostrar, pode, fique à vontade, pode mostrar o seu blog, o seu site, bem, se você gostar de alguma, alguma publicação, tanto no grupo de divulgação, quanto no grupo do meu blog, você pode compartilhar, é, porque tem alguns grupos que não compartilham, não, então, você pode curtir, comentar e compartilhar, aí, você pode, ainda, conseguir divulgar um pouco mais, no nosso grupo de divulgação, as coisas que estão sendo postadas no grupo de divulgação, e também, as outras pessoas, os outros, também, gostam de admirar o seu trabalho, então, aqui, nós estamos, fazendo, esse grupo de divulgação, aqui, pode, colocar lá, uma mensagem de bom dia, uma mensagem de boa tarde, uma mensagem de boa noite, mensagem de otimismo, mensagem de alegria, assim, vá, coloque coisas, legais, coisas, legais, coisas, chamativas, e, ah, e não esqueçam de adicionar, os seus amigos, também, para que eles, também, vejam, as suas publicações, no grupo de divulgação, para que a divulgação, está na Melhor Música de Todos os Tempos, também, se você gostar, bem, deste programa, aí, quer, 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 indicar, essa Melhor Música de Todos os Tempos, aqui, para os seus amigos, é muito fácil, é só colocar lá, no, na, no grupo, Melhor Música de Todos os Tempos, participado do nosso programa, né, agora, nós estamos, aqui, gostando das bolinhas, vamos ver se dá certo, pode comentar lá, pode fazer o que você quiser, é o grupo de divulgação, e o Grupo Melhor Música de Todos os Tempos, acabou, gente, com você. Estamos chegando mais um fim de um programa, e se você gostou do programa, não esqueça de dar aquele joinha, e se você quer que a sua música, vá para a segunda fase, não esqueça de comentá-la, até o próximo programa. Muito bem, Jeff, e agora, já falei tudo o que eu tinha de falar, então, volta na segunda que vem, com muito mais programas, e muito mais diversão, para você. Tchau, pessoal, até semana que vem. Tchau, pessoal, tchau. Tchau, tchau.